Oi, tudo bem? Eu sou a Fê Gonçalves do blog Melhor Escolha e o vídeo desta semana será sobre maquiagens. A gente vai bater um papo sobre bases. Vamos falar de bases que oferecem de média alta cobertura. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de uma pele assim super carregada, não gosto do efeito reboco. Eu prefiro usar bases mais leves que dão um aspecto mais natural possível para a pele. Porém, em situações que pedem uma maquiagem mais elaborada, tipo em festas, em casamentos, eu investi numa base de média alta cobertura, que é um investimento, uma base bem boa mesmo, que não precisa de muitas camadas que oferece o benefício de pele perfeita, que cobre imperfeições, sem você precisar carregar muito a pele, sem dar efeito reboco. Eu estou usando a base nesse exato momento. Eu passei ela para vocês conferirem aqui o resultado da minha pele. Essa é a base que eu uso normalmente em ocasiões mais especiais, que oferece de média alta cobertura. Eu uso ela mais ou menos desde 2014, desde a primeira vez que eu experimentei ela. Eu reservo ela só para esses momentos, sabe? Que eu quero uma maquiagem mais elaborada. E eu vejo poucas pessoas falarem dessa base. E aí eu resolvi gravar esse vídeo compartilhando com vocês qual é a base que eu uso e que é a minha queridinha. Então eu apresento para vocês a minha base queridinha, que é a Full Cover de Foundation da MAC. Essa é uma base de longa duração, resistente à água e que oferece um efeito mate, olha. Ela fica bem opaca, bem sequinha na pele. A minha cor é a NC30 e essa base ela tem uma textura cremosa. Ela é bem fácil de passar na pele, apesar dela ser mate. Ela não é aquela base seca, difícil de espalhar na pele. Ela é hidratante, você consegue espalhar ela facilmente na pele e ela oferece uma ótima cobertura. Você não precisa de muitas camadas de base para conseguir um efeito de pele perfeita. No meu caso, quando eu uso essa base, nem há necessidade de usar corretivo. Por exemplo, quando eu uso uma base leve, eu passo um corretivo em cima da mancha e depois venho com a base. Com essa daqui, nem uso corretivo nenhum e mancha nenhuma. Ela já cobre perfeitamente as imperfeições. A não ser na olheira. Como a minha olheira é mais escura, ela é mais destacada, então eu passo a base e depois venho com o corretivo para iluminar. Mas se a sua olheira for uma olheira mais leve, você consegue apenas cobrir a olheira com essa base. E um ponto muito importante aqui dessa base é que, como o nosso país, né, o nosso Brasil é tropical e faz muito calor em diversas regiões, essa base aqui, ela não derrete. Ela é de longa duração e resistente à água, ou seja, ela é resistente também ao suor. Então, essa base aqui é perfeita para essas regiões, assim, que a gente fica suando com mais frequência e ela segura bem a maquiagem até o final da sua festa. E na minha opinião, essa base aqui é um ótimo investimento porque ela é uma base de qualidade, uma base de média e alta cobertura, que não precisa de muitas camadas para corrigir a pele. É uma base que dura bastante porque eu acabo alternando as bases, né, eu uso bases mais leves no dia a dia. Então, essa base acaba durando bastante tempo na minha nécessaire. Sinceramente, não vejo pontos negativos nessa base. Se eu tiver que dar uma nota para ela de 0 a 5, eu dou 5 para essa base porque eu acho que é uma base de média e alta cobertura de qualidade mesmo. Agora, para alcançar o efeito, o resultado de uma pele perfeita, você precisa estar com a pele bem hidratada porque senão a base vai craquelar na sua pele e você não vai ficar nem um pouco feliz nem um pouco contente com esse resultado. E caso você ainda esteja em dúvida sobre a ordem do uso de produtos na preparação da pele antes de receber a base, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima e você vai poder tirar todas as suas dúvidas possíveis. O vídeo está disponível aqui no meu canal. E como essa base é da MAC, vocês encontrarão a base em uma das lojas da marca. Eu dei uma olhadinha no site e a base está indisponível no site. Também não encontrei no site da Sephora, infelizmente. O bacana de vocês passarem na loja é porque vocês vão poder testar a base porque ela está disponível em diversos tons e aí você já vai poder escolher a base que combine, que seja ideal para o seu tom de pele. E além dessa opção da MAC, eu vou mostrar aqui na tela mais quatro dicas de base que também oferecem um acabamento de pele perfeita. E aí, o que vocês acharam dessa base? Curtiram o efeito dela? Curtiram o resultado? Vocês usam também base de média e alta cobertura? Vocês usam alguma outra marca? Ou vocês já conheciam essa base? Me conte nos comentários para a gente conversar. Se você tiver alguma amiga que está procurando uma base bem boa, que oferece um acabamento de pele perfeita, compartilhe esse vídeo com ela para ela conhecer essas opções também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like aqui se você curtiu o tema e caso você ainda não seja inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí